A página 22, aqui, por favor, na página 22, no item interaciologia, a segunda interação, não sei se você já falou, a interação medo do ridículo, preocupação com o alto desempenho. Não, ainda não falei essa não, então esse medo, quer dizer, a gente falou algumas coisas por alto, assim, mas vamos tentar focar. Então, a interação medo do ridículo, preocupação com o alto desempenho. Então, geralmente, quando a pessoa, às vezes, ela vai entrar numa situação de auto-exposição. Se a pessoa ficar muito preocupada com o seu alto desempenho, ah, será que eu fui bem? Ah, será que eu falei certo? Ah, será que eu expliquei direito? Ah, será que eu consegui desenvolver o assunto? Enfim, ela vai, ela fica pensando numa série de coisas, coisas, mas, no fundo, o foco é naquele alto desempenho. E aí, se acontece ali alguma situação que, às vezes, gera ali um ridículo, então, se a pessoa, ela visualiza só o fato dela ver alguém passando por aquela situação, ela já vai ter medo. Ela fala, eu, eu que não vou me submeter àquilo, porque, senão, eu posso passar por aquela mesma situação. Então, ela nem passou. Então, ela já para no medo do ridículo. Ela nem foi. Já ficou antes. um passo atrás. Às vezes, ela iria entrar naquela situação e não iria acontecer nada disso. Mas, como ela viu a outra, e aí, aquilo que o João Paulo falou antes, não sei se você estava, a hiper criticidade, ela é tão grande, que a pessoa fala, não, eu que não vou. Deixa eu ficar aqui de longe mesmo, né? Eu vou me submeter a isso? Jamais. E, às vezes, é aquele ridículo que vai fazer a pessoa abrir para a situação que ela precisava. Exatamente. Às vezes, é aquele ridículo que vai fazer a pessoa ter jogo de cintura para outras situações que virão pela frente. Então, se ela não submete nem a esse, que, às vezes, é pequenininho, quem dirá os grandes? E logo abaixo, em polinomiologia, eu vi que você uniu no polinômio a questão do vexame e do abertismo. E eu queria que você explicasse essa união. Tá. Então, polinômio vexame, ridículo, gafe, autodespojamento, extroversão e abertismo. A gente poderia fazer um crescendo, né? Então, se a pessoa, ela vai conseguindo superar essas condições do vexame, do ridículo, da gafe ali em alguma situação, ela pode conquistar esse autodespojamento. Então, às vezes, ela vai contar ali uma situação pela qual ela passou e ela vai rir daquilo, aquilo vai ser tranquilo, não vai ter uma caga, né? Que poderia ter. E aí, ela consegue chegar nesse nível da extroversão, que, então, ela se abre mais para a relação com as outras pessoas, ao invés de ficar numa condição mais introvertida. Então, se ela for proposta, ficar com vergonha da gafe, do ridículo e do vexame, ela fica mais introvertida e fechada. E nem chega no autodespojamento. Se ela conseguir dar a volta por cima, entrar no seu argumento, aí ela entra nessa outra parte, que é o despojamento, a extroversão e o abertismo. Eu pensei na questão também da assistência. Às vezes, é aquela pessoa que tem que falar por ter passado por aquela situação. A energia que vai reverberar, ela vai ter um resultado mais específico, porque a pessoa passou por isso. Tem mais autoridade moral, né? Tem mais autoridade moral. E aí, se ela não tem um abertismo, aí... Pois é, aí se ela fica com vergonha, fica constrangida, fica presa lá naquela gafe, lá não, mas foi uma gafe, eu vou falar aqui publicamente? Não, o pessoal já esqueceu, eu que não vou levantar isso. Mas, às vezes, aquela informação iria ajudar várias pessoas. Então, ela não chegou no abertismo. E aí, se ela não tem um abertismo, aí... Então, ela não se lembra. Mas, aí... E aí, se ela fica com a esquerda, eu... E aí, se ela quer dizer, eu...